A Triflix Seguros, a Porto Seguro e o Banco Santos trazem pra você uma nova forma de seguro de vida. Aliás, é um pouco mais. É uma assistência à família e à casa, não é verdade, Ricardo? Exatamente. Você vai ter toda a tranquilidade e segurança. Agora, o que oferece esse sistema Casa Feliz? Ele oferece um seguro pra residência de incêndio, danos elétricos, roubo, raio, explosão. Tudo aquilo que a pessoa não espera e pode acontecer, né? Exatamente. É claro, você pode ficar muito mais tranquilo fazendo esse seguro e com um preço especial. Agora, só pra você ter uma ideia, além disso, oferece seguro de vida, acidentes pessoais, prestação de serviços também, assistência à residência 24 horas, assistência à viagem 24 horas, assistência à funeral 24 horas e também tem entrega de medicamentos em domicílio. Isso, e orientação médica por telefone. Caso você tenha algum problema. Uma consulta por telefone, isso. Muito bom, né? Com criança em casa, às vezes você tem algum problema durante a noite. Olha só que dica interessante. Além dessa orientação médica por telefone, ambulância também, Ricardo? Ambulância também, aparelhos trauma-ortopédicos. É uma assistência completa, a família e a residência. Eu tenho certeza que você vai conferir e vai pedir maiores informações. Agora, consultas e exames têm descontos também, tá certo? Tem descontos também. Agora, o preço que a pessoa vai pagar por tudo isso, a casa inteira, quanto? Quatro parcelas de R$ 35,00 por ano. É muito barato para você ficar tranquilo, hein? Aproveite, você vai consultar pelo telefone 3188-3882. Casa Feliz é um sistema de assistência global à residência e à família. Triplique Seguros, Porto Seguro e Banco Santos. É para você aproveitar, hein?